8 e 7, 2007 Cá estão, 25 subs Estamos aqui com mais um vídeo de divulgações Divulgações já a parte 3 E vamos lá começar o vídeo Primeiro, depois é que o Bruno Azevedo, português, pronto É para divulgar outro gajo, mas não Ele é que tem a ver comentar, mas pronto Estamos aqui, o meu putjp 440 subs, faz live Não faz já 3 dias, mas Ele até que é, é um nativo Só que depois com a escola, e já Depois, mano É sério, o JP é bem bacana Depois temos o Crafter's Trick Gajo, pá, também faz Vídeos e isso Faz vários Vídeos, né Gajo não tem tipo Tipo, eu estou mais Para Para coisa Eu estou mais para Fortnite, isso, gajo não Ah, yeah E O gajo fez GandaVlog pela Madeira Ganda, meu puto GandaVlog Temos aqui o Crafter, não é Pronto, outro Vai o IAM Garcia 45 subs Depois temos aqui Também faz O Leste Fortnite Faz aqui um vídeo Do Minecraft Não faz não há muito tempo Criou o canal Há pouco tempo Vamos lhe ajudar A crescer com o canal Mas Temos aqui um agradecimento Agora o Alizinho Junior Tem um subscritor Não faz os vídeos Mas lhe damos motivação A gajo Começa, vá Subscrevam-se Todos no canal Gajo Depois temos o Victor Tokoyami Desculpa Victor Se estás a ver 35 subs Faz vários vídeos É tipo Sabe É muito Sabe Pronto Fez aqui O Alizinho É 43 subs Também não faz Oh, também Está bom Para quem começou o canal Há pouco tempo Está bacana, está bacana Onde vai E é isso Manos Depois estamos A cabra Um nozevedo Também Depois É pá Espero que tenham gostado Se inscrevam-se no canal Leem o like Mano Façam isso tudo E é isso Tchau